Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Torpedo U-235, que estreou em novembro na Netflix. Mas antes de começar, eu peço que se vocês gostam desses vídeos, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, porque isso ajuda muito a gente a ampliar nosso alcance. O enredo do filme é bastante simples. Os americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, precisam de urânio para o projeto Manhattan, o projeto que desenvolveu a bomba atômica, e a Bélgica, na época ocupada pela Alemanha, com o governo no exílio, em Londres, concorda em fornecer o urânio de suas minas no Congo Belga. O filme começa mostrando um ataque a uma instalação alemã por um grupo de membros da resistência belga, e uma ação que eu vou chamar de inusitada aqui para não dar spoilers. Aí, na sequência, ele mostra uma reunião no gabinete de guerra em Londres, onde alguns oficiais discutem um plano classificado de insano para levar o urânio do Congo, na África, até Nova Iorque, num submarino alemão capturado. O oficial belga escolhido para liderar essa operação, ele exige que ela seja realizada por aquele grupo da resistência mostrado na cena anterior. Os diálogos durante a reunião deixam bem claro que aquele pessoal é bem conhecido e que ninguém quer aqueles caras por perto. Mas o oficial belga insiste e os demais acabam concordando. Resumindo, o plano seria carregar o urânio num submarino alemão capturado, e esse submarino seria tripulado por aquela turma. Como eles não têm nenhum tipo de formação naval, e muito menos são submarinistas, eles seriam treinados durante três semanas por um oficial alemão feito prisioneiro, que não teria outra escolha se não treiná-los e acompanhá-los na missão. Ocorre que eles são descobertos, surgem navios alemães, para atacá-los ainda no porto, na costa da África, e eles têm que partir às pressas, e o tempo de treinamento, que já era pouco, é encurtado. Segue-se uma perseguição pelo Oceano Atlântico, durante o trajeto deles, sempre tentando evitar aeronaves, outros submarinos e navios de combate alemães. O filme traz também alguns flashbacks, que mostram o ódio do líder do grupo pelos nazistas. O filme é uma produção belga, ele tem uma boa fotografia e efeitos, e em termos visuais ele não fica muito a dever a grandes produções de Hollywood. A dinâmica é boa, e puramente como filme de ação ele funciona bem. O elenco, formado na maioria por atores belgas, é bom, e as atuações são competentes. A produção é bem feita, eles usam o modelo de U-Bolt tipo 7, que foi originalmente construído para o filme U-571. Como eu mencionei antes, ele é basicamente um filme de ação e aventura, mas inclui também algumas passagens engraçadas e outras mais dramáticas, especialmente nos flashbacks que contextualizam o passado do líder do grupo da resistência. Há quem descreva esse filme, já vi descrições deles, como uma mistura de Bastardos Inglórios com Das Boot. Mas eu penso que essa é uma descrição muito elogiosa, até demais elogiosa. O filme é divertido para quem assiste sem preocupação com nada mais sério, e, na minha opinião, não se compara com nenhum dos dois, nem com o Bastardos Inglórios, nem com o Das Boot. E já que ele é um filme sobre submarinos, sobre submarinos, ele não chega nem perto do Das Boot, o barco, o inferno do mar, em português, que tem um vídeo aqui no canal que a gente já fez uma resenha essa semana. Esse filme, o Torpedo U-235, ele combina alguns aspectos da Segunda Guerra Mundial que eu acho interessante contextualizar aqui para a nossa resenha. O primeiro são os submarinos alemães, que foram uma arma formidável no início da Segunda Guerra, causaram inúmeras baixas aos comboios americanos que se dirigiam à Europa, levando suprimentos que mantinham a Inglaterra viva durante a guerra. A Batalha do Atlântico, que é relativamente pouco comentada, foi exatamente o combate dos aliados, principalmente a Marinha Americana, contra os submarinos alemães que dominavam o Atlântico Norte no início da guerra. Eles tiveram, os submarinos, tiveram um sucesso enorme até mais ou menos meados ou final de 1942, quando os resultados, o jogo, começou a virar em favor dos aliados. Esse período inicial ficou, o sucesso foi tão grande dos submarinos do início, que esse período inicial ficou conhecido entre as tripulações alemãs como os Anos Felizes. O segundo aspecto importante para o filme é o projeto Manhattan, que foi o desenvolvimento da bomba atômica pelos americanos e a necessidade de urânio para o projeto. Quase todo o urânio usado no projeto Manhattan, ele realmente veio do Congo, de Minas, num local chamado Xincolopui, na província de Catanga, que também foi palco dos acontecimentos de outro filme, O Cerco de Jadovil, que a gente também resenhou, tem vídeo também aqui no canal, e tem um post, uma publicação no blog a respeito. Ao longo da guerra, foram usadas várias toneladas de urânio e foram feitos vários carregamentos do Congo para os Estados Unidos. Os americanos, na época, montaram uma operação grande para encobrir a exploração e o transporte desse urânio, dado o sigilo do projeto Manhattan, e nem a palavra urânio, nem mesmo o nome ou a localidade da mina eram sequer mencionados. Nesse contexto, apesar de, como eu mencionei, o filme pode agradar a quem busca uma diversão sem compromisso, essa é a minha grande crítica ao filme. Ele procura, tensiona, supostamente se baseia num fato real, o uso de urânio do Congo para o projeto Manhattan, mas ele se baseia numa premissa completamente irreal. Tripular um submarino era naquela época e continua sendo uma atividade muito complexa, que exige uma mão de obra bastante especializada. O filme não afirma, mas ele dá a entender que aquela seria a única carga de urânio para o projeto Manhattan. Isso não é verdade, mas assumindo que fosse, a minha pergunta seria a seguinte, se você tem uma carga de urânio preciosíssima para um dos projetos mais estratégicos da guerra, se não o mais estratégico, você vai transportar esse urânio num submarino capturado, tripulado por meia dúzia de gatos pingados que nunca entraram num barco, com treinamento de três semanas dado por um prisioneiro. Na minha opinião, essa premissa é absolutamente inverossímil e, sendo assim, o filme, embora seja bem feito, ele é bastante irreal. Embora ele seja, como eu falei, ele é tecnicamente bem feito e pode divertir quem procura entretenimento sem compromisso com fidelidade aos fatos. Mas é bom que você saiba que a premissa de que ele parte é completamente inverossímil. É isso. Essa foi a resenha de hoje e, como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões ou comentários de filmes para resenha, me enviem através da página de contato do blog Velho General ou através do e-mail velhogeneral2018.gmail.com Até o próximo vídeo!